Tenho sempre esta máxima, mesmo que o adversário tenha só uma virtude, é essa que nós temos que anular. Se tiver mais virtudes, são essas que nós temos que anular, ou tentar anular. Sei muito bem que, do outro lado, estão jogadores de qualidade, está um Kleber na frente que já fez uma série de golos, desde que o Pedro Emanuel tem tomado conta da equipa, uma equipa que tem... Mas são as características desta equipa, e nós agora vamos perceber como é que o Estoril se vai a preocupar connosco. Mas uma coisa também é clara neste contexto todo, é não virarmos isto ao contrário. Eu sei o que é que está a pensar o treinador do Estoril, sei o que é estar do outro lado e vir a casa do líder, neste caso o Benfica, com 65 mil pessoas, e não virar isto ao contrário. É um jogo difícil impostoril, isto tenho também a certeza.